E aí galera, no programa de hoje, uma entrevista com Gustavo Vettorato, o Gullis, que foi integrante da banda Do You Life, e hoje é integrante da banda Swift, o cara conta muita história aí, o Restart, o NX Zero, o Fresno, o Matanzo, o cara conhece todo mundo, já rodou o Brasil inteiro, é muito foda, confere aí, nós estamos começando mais um Treta Rock Show. E aí galera, hoje nós estamos aqui com Gustavo Vettorato, o Gullis, ele foi baixista da banda Do You Like, é designer e mochileiro, e aí Gullis, firmeza? Firmeza, muito tranquilo, bom, por onde podemos começar? Deixa eu ver, Gullis, conta um pouco da tua trajetória aí, na Do You Like. Pode crer então, a Do You Like, ela começou com uma ideia de quatro pessoas, cada um tinha suas respectivas bandas na cena que rolava na Croco, que era um pico de show lá em Porto Alegre, e a gente vivia todo um esquema ali, que era sexta, sábado e domingo, e tem cidade de shows e amigos, todo mundo se conhecia. Eu tocava na Vettorato, o resto dos guris tinham outras bandas e elas estavam começando a dar um time, assim. Então a gente se reuniu um dia no estúdio para fazer um som regado a vinho, a gente se juntou para tocar alguns covers que a gente gostava de bandas em comuns, bandas do Gabriel Zander lá do Rio de Janeiro, da cena carioca, discoteca, deluxe trio, Noção de Nada, e foi bacana o ensaio, a gente gostou muito da vibe que rolou, da energia e resolveu marcar um outro ensaio. Daí nesse outro ensaio o Zê já chegou com letra de música que um amigo nosso tinha escrito, de um sonho lá, uma música bem pequena, assim, ele já tinha feito umas bases e tal e apresentou num segundo ensaio, assim, que daí já não foi regado a vinho, já rolou uma seriedade já logo no segundo ensaio, assim. E foram sete anos daí de trajetória depois disso. Cara, vocês eram uma banda independente, mano. Depois vocês entraram para uma produtora e tal, vocês tocaram em São Paulo, vocês tocaram também no planeta Atlântida, né? Como é que foi essa transição, cara? Mesmo depois que a gente entrou numa grande produtora, a gente continuou sendo independente. A gente continuou fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes, porém a gente tinha toda uma assessoria de uma equipe por trás, para vender show, para colocar nós em lugares onde a gente não conseguia chegar por nós, como rádio, veículos de comunicação, na época a gente estava todo final de semana, assim, no ano de 2010, todo final de semana a gente ligava a TV, a gente estava passando em algum programa, alguma coisa nossa. Então, para isso ajudou, mas a gente continuou sempre fazendo as mesmas coisas de sempre, assim. A gente fazia todos os corres, tanto de gravação, quanto agilizar os clipes, enfim, tudo que envolve, assim, ter uma banda independente. A gente continua sendo independente e legal, assim. Cara, tu teve... Bom, tu é um cara realmente de garagem, assim, né, cara? Tu saiu dali da garagem, tocando, e... Qual o momento, assim, que tu sentiu o foco, assim, que tu tava na... Pô, eu tô numa banda de rock, eu posso ter o meu momento de rockstar, cara? Tu teve isso aí? Teve, cara, teve. Tô pra dizer que teve, e foi algo que foi bem mágico, digamos assim, num termo bem chulo, assim, que a gente... Logo quando a gente montou a banda, em questão de um ano a gente gravou o primeiro EP, então surgiu o convite, um dia eu tava no meu trabalho, que eu trabalhava num hospital, na administração do hospital, e das oito horas eu trabalhava lá, sete eu ficava fazendo coisas da banda, escondido, escondia bem. Daí eu inscrevi, nós, num festival que é ter, em parceria do Trama Virtual, sete Trama Virtual, com uma revista Capricho, né? Aquela revista Tim e tal. E... Aconteceu que entre quatrocentas bandas chamaram nós pra tocar, entre seis, e ia tocar no Rio de Janeiro, só que a gente tinha que bancar todas as nossas passagens. A gente tava começando, a gente tinha recém feito o rachão pra gravar CD com um amigo nosso, o Diego Poloni, o Gu, ele gravou nossos dois primeiros CDs. Então a gente... Ah, como é que a gente vai fazer, né? Pra ir lá tocar, porque é importante pra gente. A gente vai ter um nome exposto, uma grande mídia. A gente ia tocar com bandas, com uma das bandas que a gente tocou junto, é uma banda que a gente fazia cover, que é uma banda que o Gabriel Zander produziu, inclusive, que é a Cine Disco, que já não existe mais. A gente tocou com eles, dividiu o palco com eles, só que pra ir até lá a gente contou com o apoio de uma produtora, de um amigo nosso, na época. Não, não, vocês têm que ir, eu vou botar a grana aqui. E pegou e pagou as passagens pra gente. E foi uma grande ajuda que a gente teve. E foi um final de semana que eu posso dizer que foi bem definitivo em muitas coisas que a gente acabou decidindo pra banda. Porque a gente viu que a energia que a gente conseguia gerar no lugar, com as pessoas, e como a gente conseguia transmitir isso no show, mesmo tocando mal e mesmo recém com o primeiro EP gravado e tal, a gente conseguiu contagiar bastante. Não só em questão de show, quanto que no fim até ganhamos o festival e tal, saímos na revista. Mas ali a gente viu que a energia que a gente colocava naquilo era bem forte. Então eu tô pra dizer que foi um final de semana rock and roll, assim, que decidiu muita coisa no resto da carreira da banda. Cara, e tu tem o teu trampo também de designer, né? Tu pode deixar o teu site aí e dizer como que tá funcionando. Então, isso daí começou junto com a banda praticamente, porque toda banda precisa ter material, precisa ter flyer pros shows pra divulgar, precisa fazer as artesinhas do CD e tal. Isso daí é uma coisa que eu sempre gostava muito de ver nas bandas, assim. Eu sempre olhava aquela... Quando eu olhei a primeira vez a capa do Duke, do Green Day, eu olhei aquilo e pirei, assim, ô caralho, meu, a capa de CD, olha que foda essa capa aí. E isso foi um negócio que eu sempre gostei, assim. Então, tipo, eu comecei a trabalhar com isso mais por causa da Do You Like, assim, e se depois outras bandas começaram a pedir, bah, o Gullis lá faz o negócio do Do You Like, bah, pode fazer pra gente. Começaram a gostar, se identificar, assim, com o jeito que eu transmitia as paradas dentro da Do You Like, mesmo, visual, e queriam pras bandas deles, assim. Então, isso começou a virar um trampo. Começou a virar um trampo, e eu tô até hoje. Isso aí, faço um... Bastantes trampos na área. E daí eu tenho meu site lá, que eu boto tudo dessa parada, que é o gullis.art.br, que vai passar aqui embaixo, aqui, que eu sei. Em que momento, assim, tu decidiu fazer o Mochilão, né? Que é o que tu tá fazendo agora em Santa Cruz. Pois é. Foi quase uma epifania, assim, eu diria. Foi um sábado de manhã, assim, a gente já... A banda já... A gente já tava meio que pensando em... Em dar uma pausa, assim, depois dos sete anos, com tudo que aconteceu, com saída de integrante, que estabilizou bastante, assim, o que a gente queria. Quando surgiu esse esquema de parar, é um negócio que eu sempre quis fazer, porque o meu pai já fez Mochilão, amigos meus fizeram. E sempre quando o meu pai me contava do tal Mochilão dele, parecia que, nos cinquenta e poucos anos de vida dele, parecia que aquilo era a coisa mais espetacular que a gente tinha feito na vida dele, assim. E é um negócio que sempre tive vontade. Então, na época, a gente tava entregando apartamento também, e tava tudo parando ao mesmo tempo, assim. Daí eu me vi só eu, assim. Me vi eu e eu. Daí eu vendi todas as minhas paradas, coloquei o que eu precisava dentro do Mochilão, me organizei e tô aí agora. Em Santa Cruz. Isso aí, Gullis. Muito obrigado pelo teu tempo. Aproveita a cidade aí, cara. Né? E... Que conselho tu daria aí pra Gullisado que quer tocar, e sonha em ter banda? Ah, meu conselho é o mesmo que eu vi uma vez o Humberto Gessler dizendo numa entrevista que... E eu nem sei se foi ele, mas eu boto como se fosse com ele, porque eu acho que ele deve ter falado mesmo. Que parece que um sobrinho dele comentou, enfim, que tinha montado uma banda e tal. Ah, que não sei o quê, que a gente montou uma banda. Tem que ver, a gente passou quatro horas ensaiando direto e tal. E... E a resposta foi, tipo, pô, legal, tu passou quatro horas ensaiando com teus amigos. É o máximo, mas... Da próxima vez, fica duas horas lá de fora do estúdio conversando com eles, e depois ensai as outras duas, porque o importante numa banda não é entrar pro estúdio e fazer música, o importante da banda é tu ser amigo, é tu... Vocês vão passar por muito perrengue junto, vocês vão dormir no chão, vocês vão passar um dia interno sem comer nada, vocês vão juntar cinquenta centavos de cada um pra rachar um dog, vocês vão... pernear muito por aí, vão se fuder muito, e tudo isso é muito recompensador, tu cresce muito. O caminho é organizar seus shows, tá começando a banda, começa organizando show, agiliza tudo, vê... vê as bandas favoritas como começaram e tenta se pegar nelas, porque é isso aí, o bagulho é um trabalho como qualquer outro, não é brincadeira. Então, se tu montou uma banda e tu quer viver disso, te dedica e te puxa que dá certo, se não, cai fora. Isso aí galera, isso foi o Gullis, e esse é o Treta Rock Show. Até mais. Pizzayu, velho! Agrabia, a cerveja do rock. Histórias de instrumentos são sempre boas histórias. Drudez do Tchêro. Deus v veterinaria do Tchêro, ao Quartar e do Anglicemia do Tchêro. Cushirla. Mais assistências é bem saudáveis. Tchêro por technology do Tchêro. Tchêro por Tchêro. Opa, beleza! Descurei muito o Rock Paulino. E até semana que vem!